Aplausos 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 Pessoal, gostaria de convidar, na verdade, os professores que estão aí, tá, pra vir compor aqui a gente a roda, a gente está inicialmente ao evento mais esperado do dia, a gente tem que tomar as águas. Pessoal, gostaria de convidar, na verdade, os professores que estão aí, tá, pra vir a gente tem que tomar as águas. Pessoal, gostaria de convidar, na verdade, os professores que estão aí, tá, pra vir a gente tem que tomar as águas. Pessoal, gostaria de convidar, na verdade, os professores que estão aí, tá, pra vir a gente tem que tomar as águas. 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 O batizado tem um significado especial, pois representa o encontro do novo com a população que assim é o apellido com o qual será conhecido no mundo da capoeira, jogando com o professor, com seu instrutor ou com o mestre. no capoeira o jogo. Alucard Junito Vezegor 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 mates Vezegor M Vezegor Cláudio Vila da Ferraz Felipe Jamibe Itara Vila da Ferraz Vila da Ferraz Ex önemli Olá! O povo não é, não vai, não vai, não vai. O povo não é, 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 não vai, não vai.